Estamos na Vivi Boutique aqui ó, líder de venda na Itapoca Olha aí da loja aí ó Bom dia gente, estamos aqui na Vivi Boutique Se você precisar de roupas juninas Nesse momento nós estamos só mais trabalhando com vestes juninas Bem aqui na Vivi Boutique Temos vários modelos de vestido Todos modelos de um ano até azul que a gente tem Caminhos também, dá certo? Pode vir aqui na loja, vai no modelo de chapéu E é isso aí, vamos mexer a vida porque ela é curta E corre aqui na Vivi e vem escolher o seu produto, tá certo gente? Preço bom e qualidade, parcela no cartão e faz fix Exatamente Vivi Boutique, no coração de Itapoca, o lado da lotérica É show papai, estamos muito misturados É show papai